Um grande abraço a você amigo da Dovaletv, está entrando no ar mais um do Valenotícias. Sempre agradecido com carinho, sua audiência, você que nos acompanha no canal 10 da TV Cabo Mix ou através das redes sociais, nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagem de Caio Augusto e Adriel Fernandes e edição de Tiago César, já está no ar para você mais um do Valenotícias. E iniciamos o programa de hoje para falar de uma grande operação que o GAECO realizou na cidade de Bauru e também em Avaré. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, órgão do Ministério Público, cumpriu no dia 17 de janeiro mandados de busca e apreensão na sede do Departamento de Estrada e Rodagem, o DER, de Bauru e também em uma sede de uma empresa envolvida em Avaré, além de casas e também escritórios. A operação, denominada Conserva, investiga um esquema de corrupção envolvendo funcionários do departamento e empresas de engenharia. Segundo a investigação, a organização atuava pelo menos desde 2012 e causou um prejuízo aproximado de R$ 7 milhões aos cofres públicos. O Departamento de Estradas e Rodagem informou em nota que colabora com a investigação realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. A empresa Vale do Rio Novo Engenharia Construções de Avaré foi procurada pela reportagem, mas até a veiculação desta matéria não teve resposta. A operação Conserva é um desdobramento da investigação sobre superfaturamento em contratos com empresas que fazem fiscalização em rodovias. Cinco pessoas foram detidas em novembro de 2016. No final do ano passado, em 2018, a Justiça de Bauru condenou cinco engenheiros suspeitos de envolvimento no esquema que fraudava a medição de quilometragem das viaturas de apoio a usuários. Na operação, no dia 17 de janeiro, foram apreendidos computadores, celulares, documentos e uma máquina para cortar papel. Todo o material foi encaminhado ao Ministério Público de Bauru e vai passar por perícia. Os promotores também cumpriram mandados de indisponibilidade de bens em razão dos prejuízos causados aos averiguados. Os investigados são dois funcionários públicos do DER e duas pessoas vinculadas à empresa prestadora de serviços. Há ainda mais um investigado que atuou como colaborador na investigação. Segundo a investigação, o DER realizou procedimentos licitatórios para a contratação de empresas com a fidelidade de conservarem as rodovias sob a sua jurisdição. São os chamados contratos de conserva, por isso o nome da operação. Ainda de acordo com o GAECO, os suspeitos informaram uma quilometragem a mais para o Estado e o valor superfaturado era dividido entre os envolvidos. Em um desses contratos, foram apurados desvios e fraudes praticadas por organização criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, que é o desvio de um bem ou valor público por funcionário que tenha acesso a eles em razão da sua função. As presentes medidas servirão para a conclusão das investigações, bem como para garantir o reparo dos prejuízos causados. Os trabalhos de buscas contaram com o apoio da Polícia Militar. Muito bem, durante a leitura dessa matéria, você conferiu as fotos realmente dessa operação realizada em uma empresa de Avaré e também no DR de Bauru. São mais de 7 milhões de reais já apurados aí nesse esquema fraudulento. Isso tudo apurado pelo GAECO, que é um órgão aí do Ministério Público, através do Ministério Público, que está sempre correndo atrás aí e, graças a Deus, descobrindo essas ações criminosas que vêm aí fraudando os cofres públicos e, logicamente, fraudando o nosso bolso. Porque é do nosso bolso, dos nossos impostos, é que vão aí esse dinheiro para a melhoria do DR, que são verbas que vão para a União, que vão para os estados. Realmente é lamentável como a roubalheira está aí no Brasil e sempre esteve, né? Acho que desde que chegou aí a primeira caravela nesse país, já veio com ela a corrupção. Porque o Brasil está infestado, infelizmente, de corruptos, de pessoas realmente sem caráter nenhum, sem pudor para roubar as pessoas, roubar o dinheiro público. Isso realmente é lamentável. Essa operação ainda vai ter mais desdobramentos. Desde 2016 estão ocorrendo prisões. Agora, você fraudar a medição de um veículo de fiscalização das rodovias que são administradas pelo Departamento de Estradas e Rodagem. Realmente é lamentável, não? Até nisso há fraudes. E, infelizmente, envolvendo uma empresa de avaré que até o momento não quis se manifestar sobre toda essa situação. É o dinheiro do povo, mais uma vez, acabando em palitos, em bolsos de palitos e em contas bancárias. Sei lá se esse dinheiro somente está em contas bancárias das empresas aí ou está no Brasil, né? Já não foram levados para fora essa grana já, né? Agora, o que chama a atenção é que, quando até eu publiquei essa matéria no site Avalor Urgente, teve alguns comentários aí de pessoas falando Ah, demorou para isso acontecer, né? Tipo, já indicando que já sabiam que teria algum tipo de fraude. E, de repente, estoura tudo isso, né? Então, talvez, era uma coisa que muitos já sabiam e, por isso, até começou a investigação do GAECO e do Ministério Público, né? Mas o que a gente lamenta e a que a gente torce é para que acabe esses esquemas, essas organizações criminosas que estão roubando o dinheiro do povo. É do povo que esse dinheiro está saindo. E o povo que acaba sempre se ferrando. Muito bem, seguindo com as informações aqui no Duval Notícias, olha só. A Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar a hipótese de uma menina de 13 anos ter sido vítima de estupro de vulnerável por um homem de 21 anos. Ela foi dada como desaparecida no dia 15 de janeiro, que buscaram informações da filha através de postagens nas redes sociais. A garota teria sumido no domingo, dia 14 de janeiro, e o caso viralizou na internet, com inúmeros comentários e compartilhamentos de pessoas preocupadas com o paradeiro da garota. Segundo apurado pelo jornal A Comarca, um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil como encontro de pessoa e estupro de vulnerável, já que a menina teria mantido relações sexuais com o namorado. A Delegacia da Mulher vai instalar um inquérito para apurar o caso. A princípio, o acusado de ter cometido a violência contra a garota seria supostamente o namorado da menina, o qual foi negado pela família. Como que é, né? Família desesperada, posta aí a foto da filha, querendo saber o paradeiro, e a filha está com um jovem de 21 anos. Pessoal aí, principalmente os jovens aí, as pessoas maiores de idade, que namoram com meninas ou meninos abaixo de 15 anos, não importa se é com sentido ou não. Você fez sexo com a menina de 14, 13 anos, um menino de 14, 13 anos é estupro de vulnerável. Isso diz a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem que se tomar muito cuidado. Essa menina, pelo que parece, né? Ela deu uma saída com o namorado, deu uma fugida com o namorado, esse namorado de 21 anos, e esse namorado teria feito sexo com essa menina, logicamente que vai passar tudo aí por exame de NL, para saber tudo certinho. Na cabeça deles, talvez, tudo em ordem. Só que a família não aceita. A família fala que não. A família fala que a menina não era namorada do rapaz. E o rapaz teria abusado da menina. Olha só que situação. Mesmo a menina indo em juízo e falando que era namorada, e que fez com sentido, a lei diz que o maior fazer sexo com o menor de 15 anos de idade é estupro de vulnerável. Temos que tomar muito cuidado. As pessoas, quando completam seus 18 anos, os homens aí, principalmente, porque a homorada vai sempre dando ensino na mulherada, e muitas vezes não sabe as consequências que vêm aí. Tem que saber a idade dessa menina. A partir dos 15 anos aí sim, se a menina faz o sexo, se ela diz que foi com sentido, tudo bem. Logicamente que a família não vai aceitar esse tipo de coisa, né? Mas olha só, uma preocupação que foi gerada com o sumiço dessa criança, dessa menina, 13 anos estamos falando, hein? De repente, vira realmente num caso de polícia e de estupro de vulnerável. Então você, jovem aí, de 18, 19, 20 anos, nesse caso, jovem de 21 anos, se você praticar sexo com alguém com menos de 15 anos, seja homem ou mulher, né? Você vai responder a estupro de vulnerável. Essa é a nossa lei. Se é lei, temos que seguir, né? Agora que a família, pense só, se coloque na posição da mãe e do pai dessa menina, ao saber que ela teria, entre aspas, sumido com o namorado, namorado, suspeito namorado, e de repente fica sabendo que teve relações sexuais. Você acha que a família vai assumir um jovem de 21 anos e uma menina de 13 anos, 8 anos de diferença aí? Você acha que a família vai aceitar? Logicamente que não, né? Agora, vamos aguardar o desdobramento dessas investigações e nós aqui, logicamente, vamos trazer essas informações para vocês. Muito bem, vamos seguir com as informações. Essa situação da coleta do lixo em Avaré vem gerando grande polêmica na cidade. Desde que foi anunciado essa terceirização da coleta de lixo em Avaré, a coisa ficou, a coleta de lixo realmente ficou muito irregular. Uma hora faz a coleta, outra hora não, uma hora é problema do caminhão, mas tem muita coisa aí por trás dessa falta de coleta de lixo. Nossa equipe de reportagem esteve no bairro Brabância e verificou que a situação lá está bastante complicada. Confira aí a matéria, a reportagem com Adriel Fernandes. Após diversas denúncias a respeito da coleta de lixo no bairro Brabância e nas regiões ao redor, a equipe do Duvalho Notícias visitou o local para averiguar os fatos. Durante a visita, foi identificado uma grande quantidade de lixos amontoados em esquinas e pontos do bairro. A questão da coleta de lixo tem dividido opiniões dos moradores destes bairros. Alguns afirmam que a coleta tem acontecido regularmente. No entanto, outros afirmam que isso é um problema recorrente aqui nessas regiões. O operário Oliveira da Silva informou que a coleta não estaria ocorrendo há algumas semanas em sua rua. A coleta de lixo está um pouco atrasada aí, acho que há quase umas duas semanas que não está sendo realizada a coleta. Está um pouco um transtorno aí. A gente percebe que o lixo fica acumulando nas ruas da cidade. Afirmou também que os vizinhos teriam ido atrás da prefeitura para buscar soluções. Ah, sim. O pessoal já andou correndo atrás os vizinhos comentando com a gente. Então, a situação tinha que ser resolvida pela prefeitura municipal para não ficar na situação que está aí. E mostrou preocupação com as possíveis complicações que o excesso de lixo pode gerar. A gente vai preocupação com animais peçonhentos, bichos. Aí o cachorro pode ficar fuçando os lixos aí na rua e na cidade. Então, não é bacana isso aí, né? O profissional de limpeza Moacir Matheus por sua vez afirmou que no local em que reside a coleta estaria atrasada há dois dias. Moacir Matheus Moacir Matheus Moacir Matheus ele põe em frente e põe em frente e põe em frente. Eles terceirizavam. Mas fazer o que? Não tem condição. Até quando vai ficar nessa situação? Desde ontem esse lixo está aí? Desde ontem. Está quase o bairro inteiro. O munícipe afirma que é uma falta de respeito com a população ficar sofrendo enquanto a prefeitura não resolve a questão para terceirizar o serviço. Enquanto não terceiriza é uma falta de respeito com a população que a população paga imposto. Nós pagamos. Eu paguei. Você paga. Nós pagamos. Então está isso aí. O prejuízo e a junta de beronhas nas casas. No final da reportagem nossa equipe flagrou o caminhão da coleta de lixo da prefeitura chegando no bairro para o retorno das atividades. Em conversa informal com os funcionários que efetuavam a coleta eles afirmaram que a coleta estaria atrasada porque os caminhões estariam em manutenção. Em nota a prefeitura afirmou que a coleta estaria atrasada em virtude da quebra de veículos utilizados na atividade. Também informou que a sobrecarga em algumas rotas e que alguns caminhões estariam fazendo mais viagens até o aterro sanitário. E finalizou declarando que o novo sistema para a coleta de lixo urbano deverá ter início até o final de janeiro e que com isso a população poderá perceber a melhora gradativa no serviço que será realizado em turnos maiores e com retirada do lixo direto de cada residência e não em lotes como no sistema atual. Muito bem, está aí para vocês a matéria sobre esse problema do lixo lá na Brabância. A prefeitura fala que o problema é caminhão de lixo quebrado. Só que vale lembrar a prefeitura contratou uma empresa para que ela cedesse os caminhões e fizesse a manutenção dos caminhões. E os funcionários são cedidos pela prefeitura. Você falar que três caminhões estão quebrados é você falar que a empresa não está cumprindo o contrato. Porque tem um contrato assinado entre a PROVAC e a prefeitura de Avaré que a PROVAC cede os caminhões e qualquer problema que dê no caminhão é de manutenção da PROVAC. Só que como pode chegar em três caminhões quebrados? Daí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo nesse momento. Será que é só isso realmente? Será que esse é o problema? Vamos relembrar. O colé de lixo, o Jô Silvestre, desde que assumiu a prefeitura de Avaré em 2017, ele já vinha se dalando para terceirizar a colé de lixo. deu vários problemas, teve manifestação do sindicato, teve reunião dos coletores, todo mundo bravo com essa situação, né? E, naquele momento, Jô Silvestre preferiu tirar o pé e deixou a coisa rolar. Só que, no final de 2018, Jô Silvestre apresenta novamente uma licitação de terceirização e daí sim sai a terceirização. Não sabemos ainda quando vai começar o serviço dessa empresa terceirizada. Daí, essa empresa que vai fazer a coleta de lixo fornece caminhão e funcionários. E os funcionários da prefeitura municipal, eles são realocados em outros setores. Até uma informação em off que foi passada para a gente por algumas pessoas que trabalham na coleta de lixo, eles mostram a insatisfação com essa situação. Porque eles não querem sair do seu setor. Eles querem continuar trabalhando na coleta de lixo que é um serviço essencial para o nosso município. A gente está vendo aí. O serviço sendo realizado de forma irregular, olha o tamanho do problema que está gerando no nosso município. É uma profissão muito digna e essencial para o nosso município. Só que que está aparecendo realmente é que essa terceirização não está sendo aceita pelos funcionários da prefeitura da coleta e talvez esse serviço irregular seja uma represália para mostrar para o governo Jô Silvestre que eles estão insatisfeitos com essa terceirização. E o que chama atenção é que quando a nossa reportagem estava lá terminando a matéria, porque vimos, você acompanhou aí diversos pontos realmente com muito lixo e de repente aparece lá um caminhão da coleta para fazer. Parece que é coisa assim, alguém avisou que a reportagem estava lá e o pessoal foi lá e recolheu o lixo. Realmente a população está reclamando muito. Tem até uma mulher que postou aí em uma rede social indignada com a situação, ela disse que ela estava até sugerindo que a população juntasse o lixo e levasse para a frente da casa do prefeito. E questionou, será que na frente da casa do prefeito estaria esse nojo? Esse nojo que ela fala é o lixo lá acumulado juntando mosca, os cachorros espalhando os lixos, né? E gerando realmente uma fedentina. E ela estava muito revoltada e postou essa mensagem aí na rede social. Sabe por que a população está cobrando? Sabe por que a população vai para as redes sociais? Já tentou reclamar. E outra coisa, paga por isso, tem lá. Pode ver no seu carnê do IPTU quando chegar agora em 2019, você vai ver lá, taxa do lixo, que é a taxa de colé de lixo. Nós pagamos e nós temos o direito de ter um serviço qualificado. Agora, se não está acontecendo, se está tendo aí um desentendimento ou o pessoal aí da colé de lixo não está gostando, isso vocês têm que manifestar de outra forma na minha opinião. A população não pode sofrer com uma situação como essa. Como ficar vendo o lixo acumulando e podendo até gerar qualquer tipo de doença aí. Realmente é um caso muito grave, é um caso de saúde pública que precisa ser solucionado o mais breve possível. Se a prefeitura fala que o problema é dos caminhões quebrados, cobre a empresa e o contrato. Vai seguir ou não vai seguir? Porque tem um período para seguir esse contrato aí até essa empresa terceirizada assumir o serviço. Muito bem, vamos para uma notícia ótima aí, porque anunciado em meados de dezembro pelo INEP, que é o Índice Geral de Cursos, que definiu as melhores instituições de ensino superior de acordo com o Ministério da Educação. Considerado o mais importante indicador de qualidade de ensino superior brasileiro, o IGC é calculado em uma escala de 1 a 5, sendo que as instituições com nota 4 e 5 são consideradas excelentes e notas abaixo de 3 insatisfatórias. Nesse contexto, a Faculdade Eduvale de Avaré atingiu a nota 4 na avaliação geral, ocupando o lugar no grupo de excelência que abrange as melhores universidades do país, tais como a PUC, a EISPM, também a Mackenzie e a USC. Ainda, de acordo com o MEC, somente 18,9% das instituições conseguiram atingir a nota 4 no IGC. O diretor acadêmico da Faculdade Eduvale, Evandro de Oliveira, ressaltou que a conquista é da equipe que trabalha de maneira colaborativa para que o resultado seja positivo. Já o mantenedor aí, o doutor Cláudio Mansur Salomão, parabenizou toda a equipe pelo trabalho desempenhado em 2018. O doutor Cláudio disse o seguinte, abre aspas, um viva a Faculdade Eduvale, mais um ano de muito sucesso e confirmação de nossa excelência acadêmica. Parabéns a todos, nosso espírito coletivo nos faz unidos. Fecha aspas, está aí então a palavra do doutor Cláudio Mansur Salomão. Realmente, parabéns à Faculdade Eduvale de Avaré. Não é fácil você estar num grupo seleto de excelência como a Faculdade Eduvale está. Isso graças ao trabalho que é desenvolvido em tudo, tanto no setor administrativo como no setor acadêmico, os professores, os alunos, mostra que a Faculdade Eduvale de Avaré é uma faculdade preparadíssima, de excelência, que leva aos alunos o conhecimento ideal para que essa pessoa após formada possa seguir no mercado de trabalho. A gente sabe que a Faculdade Eduvale tem diversos cursos de excelência como o de direito, vamos destacar, que é um curso, um dos cursos mais completos de Avaré e de toda a nossa região. São N alunos que passam aí no exame da ordem, que é um exame difícil, porque após você formado, você tem que ter a carteirinha da ordem dos advogados do Brasil para você poder trabalhar. E muitos alunos conseguem esse exame da ordem muito menos, antes mesmo de terminar o curso. Temos diversas situações de alunos que ainda durante o curso conseguem passar nesse exame da ordem, que é um exame dificílimo. Estou falando de direito, mas nós temos os outros cursos, agora a novidade que é o curso de veterinária, medicina veterinária, mais um curso e outros que virão. A Eduvale está de parabéns pelo trabalho e pela excelência. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com o segundo bloco do Duvale Notícias.